E aí, pessoal? Hoje eu vim falar sobre esse filme que é o Assassinatus in Image View, aquela história bem complicada, né? Que a gente tem aí com algumas coisas paranormais, que a gente não sabe se realmente aconteceram ou não. Esse filme é de 2018 e eu devo falar pra vocês que é uma bosta. Ele tem ali um ator que dá um ar do Alexander Skarsgård, então eu acho que quiseram colocar ele justamente por causa disso, que é tipo um galãzinho, vamos dizer. E também faz ali uma aparição especial como o pai da mulher ali principal, o irmão da Adrian, do filme do Rock, lá o Pauly. Então ele tá aí com seus 80 e poucos anos nesse filme. Também tem um ator ali que fez, foi muito famoso lá na série Todo Mundo Odeia o Cris, mas poucas pessoas conhecem ele. Então, assim, vamos dizer que o elenco não é aquilo tudo. E eles usaram pra filmar uma câmera que parece ser de 60 frames por segundo, então acaba sendo uma coisa muito ruim aos nossos olhos, porque eu acho que eles quiseram fazer uma coisa real, mas ficou uma coisa muito estranha. E aí aquilo começa a te deixar meio desconfortável, mas não desconfortável com uma coisa assim, ai meu Deus, eu vou ficar com medo. Não, desconfortável de ser horrível mesmo, de ser muito estranho. E aí, no filme, meu Deus do céu, não se desenrola. E aí quando se desenrola, meu Deus, não tem nada de inovação, é a mesma coisa. E não perca o seu tempo assistindo, eu descobri que tem umas 20 sequências desse filme. Acho que um deve ser bom e talvez algum outro, mas eu não sei se eu vou ter coragem de olhar os 20, não. Então, vamos lá.